Hoje eu acordei, sem stress, feeling blessed Porque sei que podia ser bem pior Lembrei-me da minha luta, das minhas lágrimas, dos meus sorrisos, do meu propósito Eu faço o que eu gosto e vivo disso, ainda motivo Esse é o motivo pelo qual eu vivo Sirvo para alimentar as ruas, eles dizem que eu não posso largar esse posto Brado eu comecei a errar, desde cedo então, antes que fosse tarde, tripliquei o meu esforço Esse é para os que levam a minha mensagem dos fones Para as almas das almas, para os fones dos outros E se outros falam bem ou falam mal, não tem mal, tá-se bem Isso é tudo promoção, não me importa Sempre ouvi dizer que quem não deve, não tem Por isso a don't give a damn, foram precisos Chutos e pontapés com essa vida Para eu me tornar o homem do leque E se eu não fosse atento, bem que podia estar perdido Nessa maré de money, power e fame Tudo voa com vento, no instante eu não quero isso Também quero estar tranquilo com a minha fé Então hoje eu durmo, sonho, acordo, realizo Viciado em palcos, esse é o meu bismo Esse é o meu papo, esse é o meu pipo Que acompanha o que eu digo e cresce comigo Eu tenho um soco, cota, palo e ainda nem acredito Tudo ao mesmo tempo, bossa em si fez a intro São sinais, não é só sina O que eu queria ser quando era puto, eu sou hoje Lembrei-me da minha luta Das minhas lágrimas, dos meus sorrisos Eu faço o que eu gosto E vivo disso, ainda motivo Mentalidade podia ser livre, mas o espírito recluso Reunião com uma major, seis francos, até tinha água do luso O contrato é confuso e o maldeira trazer o que todos trazem Mas eu vivo o gueto, uma nigga, aqui não se filtra mensagem Já não presto vassalagem, porque o bairro tem o meu gosto Sou muito mais que essas vibes, ou uma canção de agosto E eu sempre corri por gosto e tive que swap a ser aceito Contra o recalque, eu dei manual que em cima desse azeite Hoje eu represento a rua, distingo a realidade do fake Não era só vision, quase deu brisa, nem então fiz um break E a motivação que eu dei, criei com gritos de licência Vida muda de referenciado, passei sem referência Mano, eu sou orgulho de standard dogs Eu durmo tarde, acordo mais cedo e tu também podes Voa alto e sem receio, na mente leva as origens Por quem vem do nosso meio, nasceu imuna vertigens Por todo o drama do passado, deu mais força Mano, eu sei que sou Hoje acordei e rezaí, pensei em me lembrei Lembrei-me da minha luta, das minhas lágrimas Dos meus sorrisos Eu faço o que eu gosto e vivo disso Ainda há motivo Lembrei-me da minha luta, das minhas lágrimas Dos meus sorrisos, do meu propósito Eu faço o que eu gosto e vivo disso Ainda há motivo, esse é o motivo Do que eu gosto e vivo E que a gente continua a dar sustentabilidade E consistência ao nosso trabalho Com o nosso trabalho Moçacique, grande irmão Essa é para nós e para os nossos Winners Nós já sabemos o que é perder Ser pisado, humilhado, tratado como loser Mas eles sabem Nós somos Winners Nós somos Winners Sempre que as coisas não decorrerem da melhor maneira Que possam estar rodeados de boas pessoas De amigos verdadeiros Que possam motivar-te Naquilo que tu tens como objetivo de vida Naquilo que tu sempre olhaste É aquilo que eu quero conquistar Isso não é fácil porque todos nós estamos altos e baixos Menos bons, menos menos bons Isso faz com que cada pessoa lute Por aquilo que quer E muitas vezes superamos aquilo que imaginamos Como conquistar Que é o mais importante Acreditar que nós Cada um individual Obviamente que é capaz De chegar ao seu objetivo E de fazer aquilo que um dia sempre quis fazer Que posso olhar para trás no futuro E dizer Superei muito as minhas expectativas E neste momento estou bem-vindo Eu lutei por aquilo que eu sempre quis Se não tivesse um objetivo Era impossível conseguir Um forte abraço, mano E espero que estejas bem E que Deus te abençoe